O Palmeiras vem num ótimo momento, Corinthians melhor, o Corinthians mais preparado, mais entrosado, ainda não perdeu no estádio do Palmeiras desde a reinauguração em 2014, vai jogar evidentemente pra isso, mas o Palmeiras tem jogado bem, está com mais confiança, tem mais alternativas, ainda que vá perder o Alexandro, ainda que Barrios esteja disponível, não é um jogador dos sonhos do Cuca, o ataque deve ser aquele mesmo, o Zé Roberto pode e deve voltar à lateral esquerda, a Zaga vai sentir sem o Vitor Hugo, tanto na bateria anti-aérea defensiva, como a força aérea do Palmeiras, mas vem com um astral muito legal, com confiança, acho que sem exagero, e jogando em casa, o Palmeiras tem mais chance de vencer o Corinthians pela primeira vez desde 1971, que ele não ganha no Palestra Itália, claro, de 71 até 2015 não jogaram, mas já são dois jogos, o Corinthians venceu o primeiro com as reservas, aquele 3x3 monumental do ano passado no retorno, e agora vejo o Palmeiras com um pouco mais de chance.